Aqui é o guitarista Diego Mofáquio com essa galera que curta o canal do Mendonça Mendes Unicista. O cara é top! Tamo junto! Boa noite, gente! Aqui é a Carine Mofáquio, esposa do guitarista Diego Mofáquio, de pra vocês curtirem o canal do Mendonça Mendes, beleza? Isso aí é. Baterista, Carine Mofáquio, fechamento nosso. Lembramos, né? 10 anos que eu fui no Shopping, dobra as cartas. A batera é meu amigo, né? Felipe de Mendonça. Mendonça Mendes agora. Mendonça Mendes! Agora é Mendonça? Vamos no outro! Valeu! Fala! Essa foto está na所, tá? 特啊! Foi o melhor que você ganziado! throughout Rio. É maravilhoso de aplicação! lowiu! karşaco, amém? ENTS eu não vou amanhã. E tá? Más grande… Eu não vou ao falar de lá Ves bonz you makeupôd m está0, Tem okę! Teve! Vamos lá. 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 Vamos lá.